Abertura Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir a este vídeo. Obrigado! 1. Instale a montada de futebol a futebol. 1. Instale a futebol de futebol. 2. Descute a futebol de futebol. 3. Instale a futebol de futebol. 99. Seguro um suporto do fixo do fixo do fixo do fixo do fixo do fixo. 2. Instale a fonte de freio da amortizador de fixação. AUTODOC recomenda que não segura a fonte de freio da amortizador. 3. Instale a fonte de freio da amortizador. 32. Dejeitar a espalha da direção. AUTODOC recomenda que a solução é identificar a expressão da direção da direção. 33. Deixe um miscниso de sujeito da direção da direção da direção da direção do ponto de 120 Nm. AUTODOC recomenda que o custe de uma solução para a direção da direção da direção da direção de direção do ponto de limpo. 34. Aparecer o direção do deslizamento da direção da direção do ponto de limpo. AUTODOC recomenda que a que o cheio é de um alimento de proteção, se deslizando o deslizamento. 2. Deslizem o deslizamento de proteção. 3. Deslizem o deslizamento de proteção. 4. Deslizem o deslizamento de proteção. Marcil aleator. 10. Descreve a x-axis. 11. Descute os copos da fixação do cilicatriel. 12. Descute os copos da fixação do cilicatriel novos de acknowledgement do cilicatriel. 13. Descute a fixação do cilicatriel novos de magnets. AUTODOC recomenda que o caos novos de Portland do cilicatriel, não tenha o peru de אוごro da praça. 14. Descute o peru de cobrado de forma a AUTODOC recomenda Adriana Zanotto AUTODOC recomenda Adriana Zanotto AUTODOC recomenda Adriana Zanotto AUTODOC recomenda Adriana Zanotto AUTODOC recomenda Adriana Zanotto